Boa noite, presidente. Boa noite a toda mesa. Boa noite aos meus nobres pares aqui. Povo de São Paulo, acabou o Covid. Olha que coisa, deputado Caio França. Que situação? Não tem grupo de risco. Não tem idoso, deputado Ed. Não tem? É, 70, 80, 90 anos, deputada Edna. Esse governo de São Paulo, esse PSDB, faz milagre. Faz aleijado andar. O nego quebrou a perna e está aqui para votar. Incrível. Parabéns, Valdória. Parabéns. Mas a gente vai responder na urna. O povo de São Paulo está vendo. Olha, não vou sacanear o deputado Arthur. Ele sabe que eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Deputado, não pode fazer propaganda aqui que você é prefeito dessa tribuna, meu irmão. Você pode ser empugnado. Não faz isso não. Não faz isso não. Fica a dica. Fica a dica. Agora, para os outros candidatos a prefeitos, principalmente, né, PSDB, DEM, MDB e tudo mais. Vou fazer um desafio aqui para vocês. E vou conferir no santinho de vocês, deputado Barba. Coloca lá o João Dória. Coloca lá, gruda lá a imagem, lá. Coloca lá, acelera. Para você ver o resultado na tua campanha. Coloca lá. Vai lá, vereador. Boa sorte. Gestor, não era gestor? Se canalha. Ganou o povo de São Paulo. Da capital. Do estado. Mas não vai enganar o povo brasileiro, não. Governo medíocre. Só sabe, deputada Agenda, ganharam um tapetão aqui. É o pior tipo de política que existe no país. Mas é o pior. Mesquinhos. Não resistentes. Autoritérios. Veja aí. A mídia que está aqui. A mídia que está aqui só gosta de falar que a bancada é de esquerda, tá? Isso é muito claro. A gente sobe aqui. Arrebenta o governo. Coloca os nossos argumentos. Aí quando vão convidar ali, claro, é PT, PSOL. A gente sabe que eles têm esse viés ideológico também. Mas que bom que pelo menos estão mostrando isso. Isso é ótimo. Mostra para o povo da cidade de São Paulo, para o povo do estado de São Paulo. A vergonha que está acontecendo aqui. Eu sei que o regimento, não sou regimentalista, mas gosto de sentar no meu gabinete e papirar o regimento interno. Eu sei aqui que o melhor assessor dessa casa, nesse sentido, é um assessor do PSOL, o Marcos. Entende muito de regimento. Entende muito de regimento. E ajuda quando preciso dos meus assessores. E me ajuda também. Tem assessores do PSDB que já me ajudaram também, deputado Janazi. A gente precisa reconhecer. Preciso reconhecer que eu sou um deputado de primeiro mandato. E que não tinha nenhum curso, nenhuma formação para ser deputado. Então a gente precisa sentar todos os... O do PT também. Todos os dias a gente senta aqui, ó, e lê o regimento interno. E olha que situação que a gente viu hoje. Eu sei que o regimento prevê, né? Que a gente precisa se ater ao tema que está em discussão. Nunca é respeitado. Presidente só. Quer respeitar o regimento quando lhe convém e quando convém ao governador. Eu levantei uma questão de ordem aqui, falando sobre a questão dos presidentes e dos vice-presidentes. E nós mostramos por A mais B que o presidente Cauê Macris estava aqui na hora do início da sessão, a hora regimental, e não assumiu os trabalhos. Vou pedir para colocar aqui no vídeo, por gentileza. Coronel Telhado ali. Ó, quem está ali? Quem está ali? O presidente da casa. E a gente precisa ser didático, deputado Daniel Tato. E o senhor foi muito didático. Por que que jogaram essa bomba no colo do coronel Telhada, que eu respeito muito? Porque o Telhada declaradamente vai votar não, mas utilizaram, deputado Alessi, o regimento ao modo dele, para quê? Para jogar a responsabilidade no coronel Telhada, que eu respeito muito, e sei que vai votar não conosco aqui, para derrotar esse projeto bizarro, ridículo, que de entre outras coisas, tira o poder dessa casa legislativa. Deputado Sérgio Vitor, olha, é o parlamento abrindo mão do seu poder, eu nunca vi isso. Olha como que são anjos querubins, criaturas celestiais, deputado Melão. Eu queria que um PSDB fizesse isso para o bem do povo de São Paulo. Não faz. Olha, eles têm a maioria. Eles sempre vencem. Era para as nossas escolas, deputada Erika, serão as melhores. Era para a nossa saúde, será melhor. A segurança pública também. Eles conseguem aprovar tudo. Conseguem aprovar tudo. Mas, rasgam o regimento, cospem no regimento, e fica por isso mesmo. Aí, foi a fala do presidente, abre aspas, recorra à justiça. Como dói ouvir um presidente desse poder da Assembleia Legislativa falar, recorrem para outro poder. Donem-se, recorram para outro poder. Olha só. A presidência, ela vai passar. Esse mandato vai passar. A Assembleia Legislativa de São Paulo fica. Ninguém aqui é maior que esse poder. Ninguém aqui é maior do que o povo de São Paulo, representados aqui por cada um de vocês. É fácil chegar e falar, recorra à justiça, dane-se. O regimento fala, questão de ordem, precede a fala. É muito claro. O que o presidente faz? Desliga os microfones do plenário. Para os deputados serem cerceados da sua fala. Autoritário, ditador. Dória aprendeu com Cauê, o Cauê aprendeu com Dória. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Absurdo. Rasgam o regimento. Rasgam a Constituição do Estado de São Paulo, deputado Campos Machado. Rasgam. Cospem no povo de São Paulo. Vejam só vocês aqui. Pô, usar o regimento também. Convido aí. Eu sei que tem muito deputado que vai votar sim, que nem lê o projeto. Nem sabe o que está votando. O líder do governo mandou votar sim, ele vai votar sim. Nem lê o projeto. Os funcionários aí, pega os deputados depois, vamos conversar. Os das autarquias. Pergunta para ele o que é o Concentro, o que o Concentro faz. E as outras autarquias também. Não sabe, não tem ideia do que é. Não tem ideia de impacto orçamentário. Talvez nem saiba o que é impacto orçamentário. Está fazendo peso aqui nessa Assembleia. Um peso morto nessa Assembleia. Só, só atrapalha. Só vota com o governo. E não é por convicção. É por fisiologismo barato. Horrível isso, ridículo isso. Mas, deixo aqui para vocês, mais uma vez, o que o PSDB, o que o deputado Cauê Macris fez, mais uma vez, rasgando o regimento. Vossas Excelências, na sexta-feira, foram para casa, sem saber que existiria uma sessão extraordinária aqui na segunda-feira. Para quem não sabe, no sábado também, nós temos o Diário Oficial. O presidente, segundo esse regimento aqui, ó, esse regimento aqui, que rege os trabalhos dessa casa, quando convém ao governador, quando convém ao PSDB. Olha o que ele fala aqui, no seu artigo 101. Artigo 100. A sessão extraordinária poderá ser convocada, um, pelo presidente da Assembleia de Ofício. 2. Pelos líderes em conjunto, primeiro parágrafo, não poderão ser convocadas mais de duas sessões extraordinárias entre duas ordinárias. Artigo 2. O disposto no parágrafo anterior não prevalecerá no caso de apreciação de proposições de regime de urgência ou de prioridade, dependente de votação, cuja tramitação expire dentro de cinco dias. 3. Terceiro parágrafo, só poderá, só poderá ser realizada a sessão extraordinária, observados os dispostos no terceiro parágrafo do artigo 98. 101. Sempre, sempre que for convocada a sessão extraordinária, o presidente comunica-lo a, as deputadas e aos deputados em sessão e em publicação do diário da Assembleia. Parágrafo único. Se ocorrerem circunstâncias que não permitem, que não permitam a comunicação prevista nesse artigo, a mesa tomará para supri-la as providências que julgar necessárias. Ora, por que que nós só fomos avisados da primeira extraordinária na segunda-feira? Por quê? Por quê? Por que os deputados aqui de oposição que votariam ou não, estavam desmobilizados, queriam atropelar mais uma vez o processo regimental? Mas vão perder. Vão perder. Olhem aqui a lista dos deputados que assinaram esse requerimento. Bizarro mais uma vez. Tem dez deputados que podem usar 15 minutos do seu tempo para discutir o projeto e querem encerrar esse debate antes do tempo, meu Deus do céu. A vergonha é quem assinou esse requerimento para acabar a discussão, sendo que os deputados querem continuar discutindo. Repito mais uma vez, PSDB é um câncer para o Estado de São Paulo, 45, nem no micro-ondas. Para concluir, deputado Gil Diniz... Vamos extinguir esse partido do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela hora.